É isto aí pessoal, você está aí assistindo o canal do YouTube do Eliezer Evangelista e eu estou aqui fazendo essa matéria exatamente para ver o canal e de início estou mostrando aqui a parte superior né, para você ver a vastidão que é isto que dizem ser o maior cajueiro aqui do Rio Grande do Norte, seja o maior cajueiro do mundo, veja a vastidão aí, como é bonito a extensão desse cajueiro, entendeu? Aí você faça suas ponderações e um dia possa visitar aqui Natal Rio Grande do Norte para ver de fato a extensão desse cajueiro, certo? Estou aqui, comecei logo de cima e vou descendo para fazer outras mostragens, está bem? Vamos que vamos, prosseguindo, prosseguindo aqui, estou agora focalizando aqui a entrada desse cajueiro, o pessoal está entrando ali, certo? Vou chegando aqui na entrada para que você possa ver melhor como é aqui a dimensão desse, que é o maior cajueiro do mundo, veja estou aqui de frente, está vendo? Para você ver ali, bem-vindo ao maior cajueiro do mundo! Estou aqui, palmilhando aqui, por este acesso, para você ver como é bacana aqui este maior cajueiro do mundo! É isso aí, pessoas de muitas regiões vêm aqui apreciar. É inacreditável, um pé de cajueiro só, gerar tudo isto aqui, né? Mas milagre acontece, né? É um dos milagres turísticos aqui do Rio Grande do Norte. Veja quantos turistas aí, fregatando aqui olhando, quantos turistas aqui olhando vêm de todas as regiões para apreciar o maior cajueiro do mundo! Simplesmente do mundo! Você não vai encontrar em parte alguma, algum outro cajueiro que tenha maior, maior volume, né? Que seja maior que este. Não sei ou não se sabe de algum registro. Tudo isso que eu estou mostrando aqui é um só pé de cajueiro pessoal. Pelo menos as informações aqui são essas. É inacreditável! É isso aí pessoal! Enquanto você está curtindo aí, está observando, não esqueça de sair sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal, certo? Sem fazer, é se inscrever, curtir, dar seu like, compartilhar e ver de fato que tudo isso aqui eu estou caminhando aqui nessa rota, nessa trilha que tem por dentro do cajueiro aqui, né? Você vê que comecei do alto, aí vim agora mostrando por dentro, né? para que você veja que não é brincadeira. Tem pessoas que podem até não acreditar, né? Porque milagres não se explicam, mas existem, né? Aí a gente vê aqui, é tudo isso aqui, um só pé de cajueiro, gente. Está de brincadeira, né? Mas fazer o quê? Milagres existem. Hã? Muitos podem até não acreditar, como também muitos não acreditam em milagres, mas isso aqui é um milagre da natureza. E como é que um só pé de cajueiro vira algo espetacular e extraordinário, como vemos aqui agora? Parece brincadeira, né, gente? Você está aí em sintonia no canal do YouTube do Aliazer Evangelista. Entendeu? E veja aí, pessoas que estão aqui também visitando, tirando fotos, filmagens também. Veja só. Tenham paciência um pouco. Estou mostrando tudo isso aqui que estou te mostrando. É um só pé de cajueiro. Parece brincadeira, mas é um só mesmo. Tá vendo? Eu não estou parado. Estou caminhando aqui. Veja quantas galhas, quantos galhos. dá para acreditar? Bem, se você acredita em milagres, acredite que, de fato, isto é uma realidade. Está bem? Um só pé de cajueiro. Girou tudo isso aqui que você está vendo. Tchau. 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 Então é isso aí, gente. Você não se esqueça de quando sair, de se inscrever neste canal. Se você já for inscrito, você apenas dê seu like e pode fazer um comentário que eu já estou saindo aqui dessa filmagem, certo? O maior cajueiro do mundo. Rio Grande do Norte. www.norte.com.br Um dos estados nordeste do Brasil. Entendeu? Aí aqui a saída. Certo? E na saída você vê aqui, né, que tem essa parte Obrigado. Que tem essa parte aqui na saída, que tem esses artesanatos aqui. Assim, essas roupas aqui, muitos tipos de roupas, infinidade de coisas aqui para uso de praia, para uso diverso aqui, muito tecido, óculos, infinidade de utensílios, de coisas que são viáveis para as pessoas usarem, quem gosta desse tipo de... Você tem como escolher várias coisas, até como fazer seu lanchezinho aqui, você tem como fazer. Então, saí da área do Cajueira e estou aqui fazendo essa extensão para que você veja que vale a pena frequentar esse ambiente. Um ambiente bem, eu diria, aconchegante, né? Veja aí as diversidades de coisas, né? E assim é. Eu vou finalizando esse vídeo, vou finalizando, e é isso aí. Fica até o próximo, né? Um próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. E aí